Venha conosco conhecer o Museu do Quartzo, o Santuário de Nossa Senhora da Paz e o maior bloco de quartzo que existe em Portugal. Olá, eu sou o Pedro e eu sou a Daniela. Sejam bem-vindos ao canal Trilho Ensolarado. A povoação de Vila Chá de São João Batista, pertencente ao Conselho de Ponte da Barca, situa-se no início do Parque Nacional da Peneda-Jerês e é envolta por uma bela paisagem e uma sensação de paz. Começamos por visitar o museu e ficámos surpreendidos pelo tamanho e beleza dos cristais de quartzo. Perante a nossa reação, a senhora que nos acompanhava mencionou o cristal existente na cripta de quase 3 toneladas e a nossa expectativa aumentou. Os cristais de quartzo deste museu fazem parte da maior coleção privada de Portugal e a entrada é livre. O museu também possui uma área dedicada a alguns bens deixados pelo código professor doutor Avelino de Dejus da Costa, grande promotor do culto à Senhora da Paz. O espólio inclui livros, insígnias, medalhas, objetos litúrgicos, quadros, entre outros. A capela de Nossa Senhora da Paz tem pequena dimensão, sendo composta por uma nave e um alpendre, mas com a particularidade de ter encostrado nas paredes cristais de quartzo, tornando-a única. Por baixo da capela, encontra-se a cripta do assentuário, o local exato da aparição de Nossa Senhora da Paz, onde encontramos a mesa do altar, uma estrutura de vidro que envolve um grande bloco de quartzo com quase 3 toneladas, o maior existente em Portugal. Neste espaço de oração, apreciamos também vários painéis de azulejo, alusivos a diversas aparições marianas. 4 painéis de azulejo que retratam as aparições experienciadas por Cerverino Alves, a 10 e 11 de maio de 1917, naquele local. A igreja do Imaculado Coração de Maria também tem um grande bloco de quartzo debaixo da mesa do altar, mas infelizmente encontrava-se encerrada. Obrigado pela companhia. Até à próxima! Legenda Adriana Zanotto